e agora o patata patata viu level 3 o bug foi feito que eu peguei ele no passe esse é que ele topasse esse eu não eu não cruzei esse cachorro tá outro de level 3 beleza eu só coloquei ele aqui beleza e alimentei aí normalmente para poder tá evoluindo aqui né ó deixando ele assim ele ele ainda está de level 3 tá a primeira dica ai cara vai abrir abrir o cachorro aí ó ele tá de level 3 tá viu com o level 5 e tudo mais pode ver né ó abriu o cachorro aí e veio o cachorro de level 3 tá beleza para você fazer esse cachorro vim de level 4 primeira coisa é que você tem que fazer galera qualquer coisa é hoje eu joguei mais ração aqui foi que você for mexer nos cachorros você tem que usar ração beleza ração se tiver as tuça aqui também tá você pode estar utilizando as tuça beleza e juntar bastante cachorros de preferência galera cachorro de level 2 tá level 3 e level 1 ele é bom para você mudar as habilidades dele depois né que você conseguiu pegar ele level 4 você tem que focar no pegar o cachorro de level 4 no caso eu foquei nesse aqui pegar o meu 4 ele não veio tá vendo ó a gente vai fechar o jogo completamente aí tá vai fazer a colagem de pasta beleza e vai fazer a colagem de pasta vamos lá abrir o jogo de novo aí ó ó Thiago beleza Thiago só de boas cultura oriental não me agrada muito esses skins não curto muito mais tem os prêmios tops neste evento né eu acho que é a mesma coisa eu assim entendeu eu acho que é por isso que eu não curti eu não gosto desse barato assim máscara é a não sei se foi a banda lá do Slipknot mas é porque é uma banda de metal né cadra e é da hora é da hora mas talvez seja isso né que você falou eu não devo mas eu não curto muito e não eu não sabia ela lá agora vamos vamos lá agora tá chegando aí se tiver dúvidas deixa no chat tá beleza e a gente abriu o jogo novamente tá galera vai aparecer aqui vamos entrar agora no na base aí novamente tá e já considere também deixar aquele lá em questão da hora aí ó para fortalecer tá aquele da sexta-feira também eu consegui transformar ele em level 4 tá tem que usar ração cara tem que usar ração beleza é eu vou começar por esses cachorros aqui de baixo tá eu abri esses cachorros aqui de level 1 todos eles não vieram beleza aí eu fui comecei por esses cachorros aqui é da parte de baixo aqui tá ó eu vou clicar ele aqui ó eu levei o 3 normal e você vai ter que testando tá abre um cachorro você vai vir aqui e vai abrir ele de novo ó e o level 3 mudou eu levei o líder 5 porém mudou aqui ó não veio o level 4 cara não deu o level 4 vai ter que repetir o processo de novo tá fecha o jogo e faz a colagem de pasta para quem joga no iphone que dá para fazer o banquiseira também né porém ele demora um pouquinho mais aí ó você vai precisar desinstalar instalar o jogo tá beleza vamos lá vamos carregar aí de novo ó esperar carregar o mapa beleza e vamos que vamos sexta-feira aí e amanhã eu acho que amanhã não tem o último outro evento que vai vir no domingo né é no no bunker alfa agora que a gente tá fazendo até olhar ali qual que é o próximo evento que vai aparecer e eu sei que segunda-feira é arena né a segunda-feira é o bunker bravo e torneio de pés bravo e criação de cachorros ó já vai aprendendo como é que faz aí para quando chegar o torneio de catoros que também tem um bônus extra aí né é arena é arena arena criação de cachorros no domingo casa mata e pesca na segunda-feira beleza para vamos lá vamos entrar aqui na base novamente a gente já fez aí o primeiro teste certo mudou as habilidades ali porém ele não veio o level 4 tá o que acontece eu vou entrar aqui na base agora é e vamos abrir outro cachorro um desses cachorros aqui galera pode ser que tenha um desses cachorros que faça quando você abrir a sequência por exemplo é a sequência certa vai fazer com que esse cachorro ele vem nível 4 beleza vamos lá então ó o level 3 o bolota que ele tá nível 2 ó eu nível 2 também beleza agora a gente ó a gente criou dois cachorros né galera agora vamos abrir aí o cachorro de level 4 level 3 né o bolota aí o rottweiler e veio o level 3 de novo porém mudou aí as habilidades então o banho de mudar as habilidades ainda está funcionando normalmente beleza ó eu fiz aqui a sequência e aparentemente ele vai vir nível 4 neste daqui ó porém eu tenho que abrir nessa sequência aí ó tá vamos lá de novo mostrar bem detalhadamente aí tá como é que funciona aí eu vou mostrar a sequência que eu fiz para pegar ele level 4 depois vou fazer outra sequência para vocês verem aí que não funciona né tem que ver certinho aí a sequência o cachorro certo eu tentei evoluir só por exemplo o cachorro ali de level 2 ele vem level 3 e transforma o outro no level 4 eu tentei evoluir só ele eu evoluir só ele não funciona aí eu fui e fui testando né eu tinha aberto seis cachorros aí eu fui testando abri ele abriu o rottweiler não veio aí abriu foi abrindo os cachorros de trás para frente que eu tava fazendo ali né de trás para frente não veio tem que abrir a sequência certinha tá vamos vamos entrar aqui aqui agora de novo no mapa aqui já fez o chat e ó tá quem for tendo dúvida aí já vai deixando aí tá e conforme a gente vai fazendo o bugzer aí respondendo depois aí as dúvidas beleza ó e agora vamos lá e pegamos aqui de novo então a gente fez aqui não vamos modificar ele de novo né ó ó lá ele também tá já tinha aberto os dois e agora vai ser a patinha né cachorro level 2 ele não vai vim tá a gente vai fazer isso mais umas três vezes tá galera então segura aí ó eu levei o três de novo porém assim olha lá exiliência ele tá bugado né cara ó tá indo por só por cima do e o nome ali na a exiliência 60 por cento esse ele tá mudando eles estão vendo a gente vai fazer tudo porque tem gente falar mas eu não tô conseguindo tem que continuar tentando vamos lá deixa o jogo completamente aí aqui né cara vamos colar pasta olha aí é certo vamos abrir de novo é eu jogo do Samsung né coisa boa eu dar junto a receita do peixe aumenta a possibilidade de vir amigo de verdade né é para isso que ela serve só que ela é um pouquinho ruim você vai ter que tá deixando ali no fogão e e faço olha só dessa receita né KS que que usar vai ficar tempo que nem eu tava fazendo no vídeo colocar a ração toda hora do negócio porque o efeito dela passa né e olha o Cristofi como faço para entrar nos grupos eu já estava antes aí me removeram né Mas por que te removeram, né? É que tá vendo. Slipknot é outro nível de máscara. Tanto, tanto, né? Era os melhores, não, na moral. Quando era criança, eu via mais velho aquelas... Eu, cara, os caras devem ser monstruosos. Tempo depois eu tava ouvindo. Maravilha, esses caras é tudo doidão. Tempo depois eu tava eu lá. Agora vamos lá. Mais uma. Beleza? Vamos evoluir esse. Volota de novo, né? Patinha, tá? E agora mais um, Mila. Beleza? Óbvio, level 2. Normal até então, né? Vamos lá, o bônus. Level 3. Mudou as habilidades. Vou colocar ele pra cá. 3, tá? Pera lá, aumenta as chances aí. As habilidades estão mudando. Então se você quiser mudar as habilidades de um determinado cachorro, por exemplo, você que é um líder 5, você consegue tá transformando, por exemplo, o seu cachorro veio de level 3. Tá? Você já tem, já pegou, já tô com o amigo de verdade, quero um líder 5. Foca, pegar um cachorro de level 3, né? É, abre esse cachorro de level 3. Se ele não vier com o líder 5, você cola a pasta e abre um cachorro de level 1. Aí a habilidade que veio nele vai passar para o cachorro de level 1. É uma nova habilidade para o cachorro de level 3, que pode vir um líder 5, né, cara? Só pra você, né? Que nem aqui. Esse aqui veio hoje, líder 5. Eu fiz, fiquei com ele. Teu dois, mas falta só mais um. Beleza? Vamos fechar então o jogo completamente agora de novo. Fazer a colagem de pasta. Mais uma vez, né? Beleza? E hoje é pra fechar, a gente ainda tem sorteio, né? É, nunca usei essa receita, entendeu? Essa receita em tese. É, é, mas... Sei lá, tem um bug, né, mano? A gente vai mudar de qualquer jeito, né, cara? Só me dar aqui. Pra pegar amigo de... Porque você teria que usar, né? Praticamente na hora... Pra pegar amigo de verdade, é só ficar colando do jeito que a gente tá fazendo aqui agora. Quando você entra no pré-acesso, é mandado o link do grupo. E uma mensagem é Saia do pré-acesso. É, pode ter sido isso, né? No pré-acesso. Mas entra em outro grupo aí, pô. No Família Survival. Tá? Eu tenho uns 15, 20 cachorros. Será que é quando pegar o Hot Finder? Eu consigo, amigo de verdade? Pode ser que sim. Né? Se tu não sair... Isso, do pré-acesso, galera. É... Fica um tempo lá, a gente manda mensagem, né? E pra sair do grupo de pré-acesso. Aí quando dá... Aí toda semana, assim, mais ou menos, Aí é removido, né? Todo mundo que tá no pré-acesso. É mandado o link mais uma vez, né? Do grupo. A mensagem mais uma vez pra sair do grupo. Porque ele é um pré-acesso, né? Pra entrar no grupo e sair daquele grupo ali. Ele é só pra ficar moderador. E caso vinha alguém de gracinha, ele já fica por ali mesmo. Tá gravado? Por isso que tem um pré-acesso. Por isso que tem um pré-acesso. Pra controlar a entrada, né? Dos participantes aí. Dos grupos oficiais. Agora vamos lá. Aqui, ó. Isso aí, ó. Modification. Tá? Agora eu vou lotar aí de novo. Patinha. Agora é que vai começar a brincadeira. Agora é que a brincadeira começa, tá? Ó, ó o Zeus. O Zeus veio o level 3, tá? Vem o level 3. Esse Zeus... É... Aqui já começou a bugar, tá? Aqui já começou a bugar. Eu fiz... Se eu abrir esse cachorro aqui, ele não vem no level 3. Se eu for direto nele. Se eu abrir esse cachorro aqui antes, e depois abrir ele, ele não vem no level 3. Se eu abrir esse cachorro, esse cachorro, e esse cachorro, ele não vai vir no level 3. Se eu abrir esse cachorro, esse daqui também, e mais nesse outro cachorro, adivinha? Esse aqui também não vem no level 3. E consequentemente, esse aqui também não virá. Ele vai vir no level 3 também, aqui mais pra frente, tá? Ele não vai vir no level 3. Então, eu tenho que abrir esse cachorro, esse, 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 esse. Eu tenho... Você tem que achar a sequência, tá? Beleza? Aqui ele ainda vai vir no level 3, tá? Ainda não... Não funcionou o que a gente quer. Mas vamos, né? Olha lá. Vai ser na próxima, né, galera? Ó lá. 20% ali. Então, né? Amigo da verdade. Beleza? Vamos lá. Vou apertar isso daqui, galera. E tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Polar pasta, mais uma vez, e vamos abrir o jogo novamente. Vai na descrição. Tem um grupo survival. Entra por lá e chama alguma DM pra te enviar o link, né? Isso, exatamente. Ó, pode chamar no PV também, que eu mando o link, tá? Olha o Gilvan. Beleza, Gilvan. Gilvan na área. Tá difícil, Dark. Que filho não quer vedar o caramelo, né? Fala, Dark. Quanto tempo estou de volta ao John Connor. E a Sarah Connor? Coloca o tapete da entrada junto ao fogão e deixa... Tá lindo, tá desse jeito. Toda vez que entrar na base, você já aparece de frente ao fogão. E pior que o meu... Tá bem desse jeito. Só com o Rottweiler 3. Dá pra pegar o amigo de verdade? Não. É... Lívio 4. Ou pegar um cafezinho, né, mister? Segura aí, mister. Segura aí. Vamos pegar o cachorro amigo de verdade. Será que agora não é? Será que agora? Beleza? É, não tá... É, 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 é. Eu pensei que tava aqui, pra falar a verdade. Entendeu? Pensei que tava mais próximo. Agora a gente vai naquela sequência. Vamos abrir esse cachorro. Agora a gente vai abrir esse cachorro. Todos esses cachorros. Beleza? Esse daqui também. Beleza? Agora o Zeus. E agora o Patata. Ah, o Patata veio o level 3. O bug foi feito, galera. Ah, sou o Zera, moleque. Tá tocando aqui agora, hein? É... Como pega, amigo, de verdade? Vocês pensaram que eu tava brincando? Ao vivo, hein, galera. Beleza? Mas que eu não vou ficar com esse cachorro, tá? Eu só queria mostrar pra vocês aí como que faz pra pegar amigo de verdade atualizado. Né? E pior que teve na... Olha lá. Como faz, né? Pra regar... Regar... Que? Não sei não, mano. Vou experimentar a receita pra ver se eu consigo dar o game de verdade, né? Sucesso demais, né? Beleza? Olha lá. Só que ele veio resiliente. Vinte, vinte por cento, tá? Astúcia. Zero ponto setenta e cinco. Beleza? Então a gente achou a sequência. Mas eu não quero esse cachorro, né? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou fechar o jogo completamente aqui de novo, né, cara? Eu vou realizar aí a colagem de pasta, tá? Rezar a colagem de pasta. Aí veio com a astúcia. A astúcia do Hot Varder. Resiliente, vinte por cento ainda? Não. Um amigão de verdade pra quem não tem, né? Olha aí, Gabriel. Ainda não tem, né? Eu não vou ficar com ele, não. Aí, o que é que acontece? Pera aí, vamos deixar carregar o mapa aqui. Agora que a gente vai explicar aí o que foi que a gente fez certinho, tá? Se puder deixar o likezão aí pra fortalecer, né, galera? É a sensação do momento, ó. Dá um calor do caramba, tá? Rapaz. Pronto. O jogo carregou aqui, né? Vamos lá. Vamos, filho. Tá demorando, viu? Agora vamos... Perfeito. Apareceu até uma caixa de ajuda aí, né, galera? Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar no mapa de novo, tá? Por exemplo, você já veio. É que veio um amigo de verdade de primeira. Eu queria... Eu quero que ele venha level 4, tá, galera? Beleza? Então, ele veio o level 4 aqui, certo? Ele veio o level 4. Agora que é o que eu quero testar, ó. Vamos abrir esse cachorro, tá? Vamos abrir esse cachorro, beleza? Abrir esse aqui agora. Este outro aqui também, certo? Aí, mais um, tá? Todos eles aí, ó. Esse, tá? E agora eu vou fazer um autosave, tá, galera? Deixa eu fazer um autosave aqui, ó. Agora eu vou fazer um autosave pra salvar, né? Isso tudo aqui. Porque meu cachorro, ele já veio o level 4. Eu queria que ele viesse level 4. Entenderam? Então, abri tudo... Eu achei o caminho pra fazer ele vir level 4. Agora eu vou salvar esse caminho que eu fiz aí agora. Tá, galera? Já tenho mais um autosave que eu consigo evoluir para o level 4, amigo de verdade. Mas também a habilidade que eu quero, né? Ó o projeto Super Saiyajin 3, beleza? E aí, mano? E o amigo de verdade? Já pegou também, ó? Tá, galera? Quem não tem aí ainda? O hotbiter aí, tá? Agora a gente entrou aqui no mapa novamente, beleza? Vamos conferir se ele tá... Se ele viu o level 4 normal, ó. Veio o level 4, então ele ficou level 4 aqui. Vocês viram? Ele veio, tá? Agora a gente vai mudar essa habilidade dele, tá? Fechamos. Conseguimos aí o cachorro de level 4. Sucesso, tá? Sucesso. Fechou, tá? Você achou o caminho pra pegar o cachorro de level 4. Esse cachorro, ele é do passe, tá? É... Mas todo o rottweiler que você pegar aí de level 3... É... O husk também, entendeu? Esses cachorros... O coorge... Todos esses cachorros aí que ele já vem já de level 3... Você consegue tá transformando ele em level 4, tá? A sensação do momento de tá sendo no rottweiler... Porque o rottweiler, além dele ser mais forte... Ele já é um cachorro mais difícil aí de você conseguir, né? Ah... Eu vou... Depois que eu pegar esse aí, eu vou tentar fazer no coorge. Mas o coorge vai ser rapidinho porque eu só quero um só... Pra... Aquele que entrega uma moeda por dia, tá? Beleza? Agora vamos entrar aqui no jogo de novo... É no mapa... E a gente vai mudar essa habilidade dele aí... Vamos... Tomara que esse cachorro que vem ali a seguir não rouba... A habil... A... O level 4 dele, né? Aqui tem a chance também... O cachorro seguinte roubar... A habilidade deles aí, né? Agora vamos voltar... Cadê, ó? Agora vamos abrir... Ó... A habilidade dele que veio aqui... Acredito que veio aqui nele agora... A gente vai passar pra esse aqui, ó... Por isso que agora é bom, cadra... Ter um monte de cachorro de level 1... Entendeu? Pra você transformar ele em level 4... É bom cachorro de level 3... Level 2... Principalmente de level 2... Porque o de level 2 ele se transforma em level 3... Tá vendo, ó... Mas... E... Pra você transformar ele em level 4... Aí pra mudar as habilidades... É mais da hora esses de level 1, tá? Vamos ver se ele mudou aí, cadra... Ó... Vamos ver o que vem... Mudou... Puta luz, cara... Olha lá... Tá... A pessoa veio... Ah, não, mas aí tinha que vir uma coisa especial aqui, né? Olha aí, ó... Beleza? Vamos... Vamos... Vamos lá, cadra... Vamos pra mais uns testes aqui... Eu tenho... Vamos testar todos esses... Pra ver se a gente consegue uma coisa melhor... Eu ia parar por aqui... Que a explicação... É... O bug ele já foi feito... Tá? A gente já fez o bug zero aí... Já transformou o cachorro em level 4... Beleza? A gente transformou o cachorro em level 4... Já... Tá? E mudou a habilidade dele... Então... Ao vivo... A gente tem o bug aí... Atualizado... Funcionando de uma forma eficiente... Não, olha lá... Como que ele faz pra bugar a bruxa... É só entrar nos grupos aí... E pedir o link, tá? É segredo... Olha a explicação da hora... Casca, eu vou de... Tá de boas... Se ele vier no level 4... Posso fazer autosave... E tentar achar o dó... Isso, exatamente... Ele tá aqui, ó... É... Entra nos grupos e pede... Entendi... Ele fica salvo pra vir no level 4... Você entendeu? Pega, Dora... Primeiro você tem que achar o caminho... Foca em... O cachorro vir no level 4... O cachorro veio no level 4... Você viu ali, ó... Eu achei a sequência... Criei... Criei... Foi seis cachorros no total ali, né? Mas só que eu já tô... Cruzando os outros cachorros ali... De level 1 pro level 1... Level 2 pro level 2... Aqui, ó... Eu já tinha testado o cachorro aqui... Né, Dora? E ele não vinha level 3... Tá? Aí eu fui... Normal... Cruzei cachorro level 1 pro level 1... Cruzei cachorro level 2 pro level 2... Os que não deu pra cruzar... Ficou aqui... Entendeu? Fui colocando a alimentação... Fui jogando normal... Entendeu? E deixei ele aqui separado... O cachorro cresceu... Fui testar... Opa! Né? E pode ver, ó... Então é isso... Não veio a primeira leva... Todo cachorro de level 1... Não veio na primeira leva... É... Guarda ele... Cruza todos os cachorros... Como é que vai? Cruza ele... Tá? E tenta de novo... Beleza? Tenta de novo... É assim que funciona... Agora vamos lá de novo, ó... É... A gente vai passar... A habilidade que a gente ganhou dele... Pra esse, né? Beleza? Aí a gente ganha uma nova habilidade aí, ó... Né? Que a gente não gostou... Que foi o faro aguçado... Agora essa do faro aguçado... Que a gente não gostou... A gente vai passar pra esse outro cachorro... Entendeu por que precisa de ter bastante cachorro... De preferência de level 1... Pra... Mudar a habilidade dele? Porque de level 1 não rouba... Difícil roubar, tá galera? Ah... Se você tiver, por exemplo... De level 2... Ou level 3... Pode ser que na hora que você evoluiu de level 2... Aconteça dele vir em level 3... Aí você vai... Aí ele rouba... Aí você vai evoluir o cachorro... E ele volta pro level 3 de novo... Entendeu? Então se isso acontecer... Você cola a pasta e separa... O cachorro que tá roubando... Olha galera... Separa ele... Deixa no canto... Não usa ele não... Não usa ele depois... Se não outra leva... Beleza? Vamos lá... Olha lá... 4... O lutador... Predador... Uuuu... Tá nois... Caraca... Já pensou? Deixa eu ver se viu bom isso daqui... Que tal... Sangramento 5... É o predador 5... Não é? É o máximo... E esse aqui é 300... Não é? Olha... Quase um cachorro perfeito... Caraca... Mano... Quase um cachorro perfeito... Não é? É 300... Esse aqui... Lutador... E mordida é 5, né? 5... Amigo de verdade... Sangramento... Eu sempre esqueço... Essa habilidade... Por isso que eu gravo o vídeo... Tá galera... Olha esse verso... Amigo de verdade aqui... Olha... Vamos tentar... Vamos tentar de novo... Tem mais 3... Tem 3 tentativas aí... Caramba... Mano... Na hora que viu... Na hora que viu... Ele... Lutador... Lutador... É... 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 Pronto... Raros dos raros... Em live... Aí não dá, né? Eu tentei muito no evento passado... Mas não deu nenhuma habilidade boa, né? Acho que o problema... Que era tudo level 1, né? É só level 1... Level 3, né? É... Ó... É tipo assim, ó... Cachorro não veio o level 4... Cê tá assim, ó... Cachorro veio o level 4... Não salvou... Ó... Relaxa... Já era... Só salvar cachorro agora de level 1... Tem um monte... Aqui, ó... Tem um monte de cachorro de level 1 que eu tenho aqui, ó... Vou mostrar pra vocês... Tem um monte... Agora já era... Agora eu vou colocar esses cachorros ali... Vou cruzar os... Os que não serviam ali... Os outros... Vou soltar... Até a minha habilidade de... Pô... Tem mais 3 nas caixas de mensagem de Rottweiler... Pra eu pegar... Aqui, ó... Deixei tudo separado... E organizar eles hoje, ó... Ó... Tem dois aqui... Tem mais um... Alguns aqui... Só que tudo de fazenda, ó... Fazenda, eventos... Tá vendo, ó... Cachorro normal, galera... Quase difícil, né? Fazer eles em level 4... Depois conseguir vir amigo de verdade... É mais fácil, né? Exatamente... É só ir trocando, tá, galera? Não veio... Cruz eles de novo, né? Ah, e tenta de novo... Então vamos colocar pra cá... Só... 3, né? Agora vamos ver... Ele vai vir uma habilidade... Nova aí, galera... Não, habilidade nova ele vai vir, né? Resiliente... Ai... 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 Junta aí, véi... Se vier o líder 5... Vou ficar bravo, ó... Ah, não, galera... Para... 100%... Ah, tá... Nossa, se fosse 5, cara... Ah, ainda bem que não é, galera... Nossa, ainda bem que não veio o líder 5... Já pensou? Vem o líder 5 exiliente, cara... Eu ficaria com esse cachorro... Se ele viesse... Ah, não... Acho que até... Ah, sim... Não, eu ficaria com ele... Se ele vier esse caminho de verdade... Aqui eu já ficaria com ele, ó... Ah... Beleza? Fecha o jogo aqui de novo, ó... Vamos para a próxima... Mano, eu acho que vai vir uma habilidade especial aqui... Temos mais duas tentativas... Ah, tá só o level 1... Só para... Ah, tá o level 1 só para mudar a habilidade... Não, isso... Exatamente... É aquela, galera... Os outros cachorros também funcionam... Level 2... Level 3... Tá? Porém... É aconselhável aí... Utilizar os de level 2... Level 3... Para fazer o cachorro vir level 4... Depois que ele vier o level 4... É... Melhor ele usar só de level 1... Lutador 300, né... E Predador 5... Predador... Olha lá, cara... Esse... Esse... Nesse Antivider usando a receita de peixe... Vier com o amigo de verdade... Né... Mas acho que não veio não, pô... Né... Darks era... Mandei aquele Pix para fortalecer o sorteio de amanhã, mano... Olha... O restante você bota na vaquinha, né... Cara... Opa... Olha aí, galera... Beleza... Eu vou colocar aqui... Agora você quer mandar uma mensagem, mano... Para eu adicionar aqui no put? Vaquinha é isso... Até a vaquinha, galera... A vaquinha está engordando, rapaz... E aí, Dark... Peguei o meu primeiro Hot Rider 300... 4 Predadoras... Tá bom... Tá ótimo... E às vezes 4 de sangramento... Até... Mas não está ótimo... Olha lá... Pegou perfeito, galera... Cachorro ali, ó... 300... O perfeito seria com 5, né... Faz 4... Oxe... Tá ótimo, né... Essa estratégia é perfeito... Nenhum Hot que eu peguei até agora no jogo... Deu ruim, né... Casquinha está zicando... Só ter paciência... Olha o Luffy... O Hot Rider perfeito é do Mister... Entendeu... Agora vamos lá... Abre essa... Essa aqui... Esse outro... Ué... A... A gente já abriu esse, galera... Não, né... Vamos ver... Eu não... Não... Predador... É, não... Predador 3... Sangramento... Esse aqui não veio legal... Na última tentativa... De hoje, né... Última... Eu já fiz o autosave... Então eu já estou legal... Agora eu só vou... É... Eu vou... Eu acho que vou aproveitar o evento... Né... Ah, e a receita de peixe... Cara... Eu tenho que tomar vergonha na cara... E... E atrás dela, tá... Eu só... Eu só tenho uma receita de peixe... Cara... Que é pra causar menos barro na invasão... Entendeu... O nome desse cachorro... É da sorte... É o meu... Resident 80... Faragoçado... E o nome era mesmo, né... Ficando nada... Já tem os meus, né... Geleias... Só pra fortalecer, né... É o grande Fábio... Vamos colocar então... Não se estressem com a receita de peixe... O que importa é a ração... Né... Entendeu... Essa receita de peixe aí, mano... Eu particularmente... Eu não... Peraí... Deixa eu... Peraí... Peraí... Deixa eu... Tirar a câmera aqui... É... Aí... Eu... Eu prego nessa aqui no celular... Certo... E aparece aqui a notificação... Então, galera... O que tá chegando aí... Seja bem-vindo... Se tiver dúvidas aí... Deixe no chat, tá... Eita nozes... É a sensação do momento, mano... Brigadão mesmo, tá... Fábio Marquiori... Peraí... Deixa eu ativar a câmera aqui de novo... Então, amanhã... A gente tem um sorteio aí, galera... Eu vou colocar dezão... Na vaquinha... Peraí... Deixa eu colocar a câmera de novo... Dez milão de reais... Ah... Ai... Ah... Peraí... Deixa eu colocar... A câmera de volta... Opa... Nossa... Não é essa câmera não... É essa aqui, ó... Pronto... Vamos lá, então... Para a nossa última tentativa... Deixa eu abrir aqui o... Não... Quando eu for... A gente pode fazer o sorteio... Eu já adiciono... Ah... Olha lá... Eu já abro o... O Google ali... Eu já adiciono... Nem, né... Olha lá... A receita só funciona... Entendeu... Para quando cruzar os cais... Vamos pegar as receitas... Né, ó... Cara, que é só colar pasta... Para pegar... É... Amigo de verdade... Né, ó... É só assistir a live aí, mano... Beleza... Vou colocar aqui de novo, ó... Tá... E vamos para o nosso... Último aí, ó... Ele veio o level 3... Tá, galera... Será que ele roubou? Ó... Roubou... Então... Esse aqui eu já não posso evoluir, ó... Ele... Ele... É... Level 2... Era pra ele vir em level 3, tá... Então nesse caso aqui... Tá, vai lá... Ele roubou... Tá... Esse aqui eu vou ter que separar ele... Não vou poder utilizar ele aí... Tá vendo... Por isso que eu falei... É... Para dar preferência aí... De cachorro... De level 1... Tá... Pra você poder estar mudando... A... As habilidades aí... Delizinho... Tá... Entendeu, galera... Então finalizamos por aqui... O bug dos cachorros... Certo... Agora eu vou ter que estar... É... Juntando mais cachorros aí... Pra tentar... Mais, né... Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL